Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Por São Luís Maria Grinhão de Monfort Parágrafo 147 Segundo, ela embeleza nossas boas ações, ornando-as com seus méritos e virtudes. É como se um camponho querendo ganhar a amizade do rei se dirigisse à rainha e lhe apresentasse uma maçã que representasse todo o seu lucro e lhe pedisse que a oferecesse ao rei. A rainha, acolhendo a pobre dádiva do camponês, punha no centro de grande e magnífico prato de ouro e apresentava assim ao rei, da parte do ofertante. Nessas circunstâncias, a maçã, indigna por si mesma de ser oferecida ao rei, torna-se um presente digno de sua majestade, devido ao prato de ouro e à importância da pessoa que a apresenta. Parágrafo 147 Nessas circunstâncias, a maçã, indigna por si mesma de ser oferecida ao rei, Tchau.